bem-vindo pessoal ao canal de chucuruti e hoje é que vou trazer pra vocês um novo destroy o pan espacial hedron tá é o tão esperado aí navio que vai que veio aí no pacote do novo evento é como o nome do evento deixa eu ver aqui jogos de inverno tá nessa nova atualização 075 e vou trazer aqui pra vocês em detalhes o que é que ele vem tá apresentar aqui pra nós já tô com ele upado aqui tô utilizando essa camuflagem aqui que ela é paga aqui no evento tá que deixa ele com charme diferenciado e aqui estou com ele e com os armamento tá temos aqui o primeiro esse início aqui escanda tá esse início aqui ele é da roleta tá já estou utilizando ele aqui é pra demonstração e também esse outro é início aqui yj 12 a ele também é comprado por dólar estou usando esses dois vou usar né esses dois é mísseis mas você pode colocar da sua preferência tá é destravado eles é é o único item que é destravado aqui você pode utilizar conforme sua seu desejo é esses dois mísseis tá um slot duplo e um slot único temos também aqui a um logo pra ele um logo pra ele vou mostrar logo ele aqui tá oficina ele tem uma resistência de 435 mil e 500 tá uma resistência boa para um destrói é velocidade 37.9 tá porque ele tem uma velocidade assim ele tem uma aparência com o sou de chip né mas porque porque ele tem dizer aqui viu ele é um conceito de destrói hidrofólico furtivo tá é o objetivo principal é procurar destruir submarinos o navio é capaz de atingir velocidade devido aos hidrofólicos tá suba 4 que são esses dois esse esse essa turbina aqui a mega turbinão aqui e rabitão é que criam força e sustentação é leva o casco é do navio acima da superfície aqui tá ele leva pra cima tá é reduzir nas a resistência e o movimento é manobrabilidade 14.3 isso aqui é um papel o ano de um lado para o outro é alcance do radar 9.6 que aquele aquele nivelado né e temos também o alcance do sonar 2.4 geralmente é 2 esse aqui já veio com 2.4 temos aqui o seu canhão é redrum ralgun tá tem aí sua velocidade 971 rápido tá um ele ele dá dois disparo e detalhe pessoal ele é ele é concentrado aqui tá ele não mostra não mas era concentrado aqui e na traseira também ó então já presta atenção quando for fazer o disparo para se concentrar o navio todo em um fora do do de onde você tiver escondido para pegar os dois disparos ou atirar de frente tá é voltando aqui para a oficina não nesse detalhe não esse aqui ó recarga 5.74 ótimo alcance 17 quilômetros tiros por ataque 2 que nem eu falei que ele dá dois disparo tempo de enquadramento 2 munição em 14 temos aqui o redrum laut que é o lança granada a 300 é 3770 dano é cada 7 tiro 4 tempo de enquadramento tiros por ataque 6 ele manda 6 disparo tá é recarga 3.85 rápido também temos aqui o ciclone que é o helicóptero dele travado ó como ele ó como ele é tá dando grau resistência 8.450 que é mediano e geralmente helicóptero é 9 10 8 tá velocidade 70 nós é mais ou menos não é tão rápido mas também ajuda bastante no esporte manobrabilidade 65 alcanço do radar alcance do sonar alcanço do radar 9.6 e sonar 2.40 igual do do próprio navio tá e aviação reserva 3 então a gente já fica já é ciente disso aí vou só tirar dúvida se realmente é isso se destruir eu tenho mais dois duas peças uma peça e assim vai defesa antiaérea é temos aqui duas né e aqui dano tá 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 estão vendo aí não repetir muito não que eu quero ir logo pro play eu quero ir pro play eu quero ir fazer aqui mais um caso de existência do seu da sua rim um 5B a tá que eu falei pra você tô usando aqui a camuflagem MW Winter Games que é a que vem no pacote aqui pra comprar e vou aqui pra uma batalha rápida só pra você ver como é que se ele Se sai no online, tá? Lembrando que é um navio aqui de pacote Que você pode adquirir ele com 90% De desconto Ah, o casco dele aqui Saindo pra fora, eu vou parar Desceu Olha lá Acelerei Olha lá, levantou Bem interessante Quem é que temos do outro lado Rapaz Winterfocus Parece uma espontada aqui na frente Eu vou... Eu vou com o helicóptero Olha Parece uma... Cortador de grama Olha que tá ali, olha Olha a distância boa aqui, olha A três quilômetros A três quilômetros que eu tô fazendo disparo A três quilômetros de distância Deixa eu pego ele no aberto aqui, né? Eita, tem um atravessando aqui, olha Onde é que tem um YJ12A Ah, danado Tem dois chegando aqui Vou rolar, traí dele aí Deixa eu bater logo esse aqui Que tá pertinho E tem outro ali Opa, aquele lá Bora lá Bem concentrado aqui, olha O lança-granada dele Olha lá, já foi Deixa eu voltar aqui Tem mais aquilo ali Boa Vamos agora atrás do porta-avião, né? Olha o porta-avião aqui, olha Deixa agora a antiaérea aqui trabalhar Cadê o... O L... Eita, explodiu o L dele Ó, eu ainda tenho aqui Mais uma recarga de L Então é isso mesmo, pessoal Eu vou ter mais de dois L No total de três De três... Ó, e aí recarrega rápido, né? De três... Três peças, tá? Três peças pra... Ó A metralhadora dele Acerta Mirinha aeronaves Isso Chegar junto aqui do porta Ó Ele já armou aqui Os seus helicópteros Eu não vou chegar muito junto, não Eu não sou besta, né? Os helicópteros vão me pegar, é? Olha Toma na... Na bocanha Ó Meio ela aqui já Toma na bocanha Não vem não, meu filho Não entra não Não entra não O que é que é o Headroom? Papai minha kill Papai minha kill Mas ficamos aqui, pessoal Com essa... Com essa ilustre... Ilustração Tá? Do Headroom Apai Confesso aqui que eu vou jogar mal um pouquinho com ele Tá? Mas fica aí com esses detalhes aí, tá? É... Com essa pequena batalha aí Eu vou... Eu vou... Eu vou mostrar aí pra vocês, tá? Em pequenos detalhes Ainda mais sobre ele Mas em primeira mão Tá aí Pra vocês aí É... Ver o nosso... Nosso Headroom Panspatial aí Um excelente destroy Confesso que Quem joga muito Sword Ship Não vai sentir muita diferença não Vai sentir falta de quê? De torpedos, tá? De torpedos você vai sentir falta Mas aí é onde tá A... A sua... O seu benefício Na sua velocidade Ele vai conseguir ser Bem furtivo Ele é furtivo, tá? Vai se deslocar rápido De um local pro outro Tem um bom poder de fogo Três mísseis aí Excelente, tá? E o... Um pequeno detalhe Ó lá Vamos fazer o seguinte Só pra você ver aqui O total de dano É... Que o disparo faz Só pra você estar ciente A... A antiaérea dele Não... 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 Não é... Pra navio, tá? Podemos ver aqui Ó lá Fechei a mira Esse aqui o primeiro É o Haligun, tá? Tira 52 Recarga ali De 5 pontos Alguma coisa 52 de dano Ó lá Ainda pega crítico, tá? Agora vamos pra o... Lança granada Tira ali seus 54 também Ó Já recarregou 54 também Pega crítico Os dois Ó lá 105 E o míssil E o míssil Dois mísseis Do... Do novo... Do novo Scander, tá? Tira ali em torno de 75K Ele é um... Um pouco mais Do que o Zircon Então eu tô usando aqui O... YJ-12A Pra spam Aí mando E depois eu mando aqui O... Scander Pronto Então já fica já uma Então... Sim E o helicóptero Helicóptero Metralhadora U Apertei e segurei aqui Tira ali 23K Tá? Metralhadora Tira 23K E aqui Vou primeiro Esse lança-míssel aqui Ó Três disparo Dá 24K E o de baixo Agora o de baixo Se eu não me engano Aqui é o CL178 E CLW Alguma coisa ali E aqui ó Tudinho 26K Beleza Então ficamos por aqui Pessoal Com esse teste aqui Pra você ver em detalhes Do... Do novo Redroom E... Quem não é inscrito Se inscreve no canal Aguarde mais vídeo aí Que eu vou postar Hoje vai ser o... O dia do vídeo Tá? Então... Acompanha aí o canal E é nóis Tá? Valeu galera Fui!